Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês uma curiosidade da série Sou Luna. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Os atores da série Sou Luna divulgaram há algum tempo atrás vídeos das gravações do último episódio da série. No último episódio acontecerá o aniversário da Luna e a festa vai ser nessa mansão, que eu já mostrei para vocês no vídeo que eu falo spoilers dessa temporada. Se você quiser ver esse vídeo, o link está nos cards e na descrição. E se você reparar bem, esse é o mesmo lugar do último episódio da série Violeta, também do Disney Channel. Agora veja algumas fotos e vídeos e também algumas comparações. E se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você quiser saber mais sobre Sou Luna, visite meu blog Bibi Leitura. Se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos sobre a série e muito mais. E me siga nas redes sociais, que sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos.